Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Ética e integridade parecem ser características cada vez menos presentes na vida política em Portugal. A Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou o estudo Ética e Integridade na Política, Perceções, Controlo e Impacto. Nesta investigação inédita em Portugal foram comparadas as opiniões de cidadãos comuns com a dos seus representantes políticos, sejam estes deputados ou autarcas. A coordenação do estudo esteve a cabo de Luís de Sousa e Susana Coroado e é precisamente Susana Coroado que está connosco para esta análise, é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Muito obrigado, Susana, por estar connosco nesta conversa para podermos perceber um pouco daquela que é a perceção dos eleitores relativamente aos seus políticos, mas, se calhar também muito interessante o facto de percebermos também como é que os políticos percecionam a sua própria atuação e o seu próprio impacto junto dos eleitores. Começo por lhe perguntar precisamente quais foram as conclusões, sendo que a Susana estuda estes temas já há vários anos, quais foram as conclusões mais impactantes que recolheram com base precisamente nestes dois inquéritos, como referi, um ligado à ética na política e o outro relativamente à percepção dos cidadãos e dos políticos? Pois, essa é apenas uma, é a primeira parte do estudo, o estudo depois tem outras componentes, mas de facto, esta parte do inquérito às elites políticas e à opinião pública é de facto um estudo inédito em Portugal. Aquilo que nós fizemos foi enviar um inquérito, sobretudo aos representantes políticos, e aquilo que, e também ao público em geral, aquilo que nós vimos é que, por exemplo, a opinião pública considera que há condutas corruptas ou condutas inadequadas que vão para além daquilo que está na lei. Portanto, são condutas inaceitáveis como, por exemplo, um ministro a nomear o seu genro para assessor, tudo aquilo que possa implicar trocas de favores, que não são necessariamente corrupção, porque não envolvem dinheiro ou outros bens materiais. As elites políticas, por outro lado, tendem a considerar a lei como o único critério orientador da sua política. E é curioso que, em determinados, nós colocámos várias questões, precisamente que tipo de opinião têm relativamente a determinadas situações de conduta ética, e parece até que os políticos podem, em determinados casos, ser mais intransigentes do que os cidadãos em determinadas condutas. mas avaliam isso sobretudo no que é o que está na lei ou o que não está na lei. A segunda conclusão interessante vem precisamente disto, que é os cidadãos, de facto, revelam uma tolerância ao conceito do rouba mas faz. Portanto, acreditam que, se houver um impacto positivo para a comunidade de determinada conduta ilícita de um político, ela poderá ser mais tolerada do que, por exemplo, os próprios políticos toleram. Esse último conceito, essa última perceção que a Susana revelou relativamente a essa ideia do rouba mas faz, e que é aparentemente aceitável de acordo com os resultados deste estudo, era uma ideia que se perspectivava muito há cerca de 20 anos, como, de facto, muito presente na sociedade. O facto desta ideia ainda estar tão subjacente na sociedade, praticamente 20 anos depois, o que é que nós, enquanto eleitores, Susana? Bom, eu acho que, no fundo, é a associação de, se a corrupção tiver algum impacto, para mim também, enquanto cidadã, enquanto residente num determinado município, quer dizer, se é o rouba mas faz, melhorias nos transportes públicos, melhorias nos serviços à comunidade, as pessoas pensam, bom, é melhor isto, porque eu também estou a ganhar com isto, do que o roubar e não fazer, ou não fazer de todo. E acho que aqui também se pode ligar isto com a intolerância às tais trocas de favores, ao tal favorecimento do genro. Isso é muito mais condenável, não é, Susana? É mais condenável, a sensação que dá é porque não traz externalidades positivas à comunidade, é só, de facto, uma troca de favores naquele circuito fechado, em que só favorece quem está nesse circuito. Relativamente ao outro ponto que a Susana tinha precisamente referido, o facto dos políticos terem aqui uma tendência para reconhecer a lei como o único critério orientador da sua conduta, não deveriam os políticos ter aqui algum grau de abertura para sair um bocadinho daquilo que é a bolha política, naturalmente, dos seus circuitos, dos seus círculos de amizades e muitas vezes de pessoas que estão à volta de determinados partidos, perceber um bocadinho do que é realmente a perceção da forma como, daquilo que são os efeitos das suas decisões perante a sociedade. Precisamente, e acho que é por causa disso que este estudo nos pareceu pertinentes, porque aquilo que nós vimos observar nas últimas décadas é de facto um declínio na confiança nas instituições políticas, não tanto um declínio na democracia, um declínio na confiança na democracia, essa tem oscilado, mas em geral a confiança no regime democrático é alta, mas nas instituições é baixa. E o que parece é que, e que confirmou neste estudo, é que realmente há um desfazamento entre aquilo que é a conduta ética expectável dos políticos e aquilo que eles próprios acham que é a sua conduta expectável. E ao haver esta separação tão grande, estas diferentes percepções destes dois grupos, isso pode contribuir para que, por um lado, os cidadãos continuem a confiar menos nas instituições políticas e, por outro lado, que, apesar de nós termos casos atrás de casos, escândalos atrás de escândalos e também a regulação atrás da regulação, nós temos vindo, a quantidade de reformas e de acertos às leis que regulam a ética política em Portugal são imensas. Ainda tivemos, em 2019, um pacote que já foi corrigido várias vezes. Não há, como parece não haver, de facto, um consenso sobre o que é a conduta ética aceitável, temos este problema que é os políticos sempre focados na lei, sempre a esconder-se atrás da lei, muitas vezes, e depois, de facto, a não conseguir construir estas pontes de confiança com os cidadãos. Já agora uma curiosidade que gostaria de lhe ter perguntado no início desta entrevista. Como é que foi a receptividade relativamente aos políticos? Como é que foi a receptividade em termos de receberem o questionário e responderem de forma aberta? Notaram aqui algum tipo de resistência ou foi uma agradável surpresa? Não foi uma agradável surpresa. Foi difícil ter os políticos a responder, mas acho que é uma dificuldade que todos os estudos deste género, e deste género digo de estudos académicos que fazem inquéritos à delírio política, de não ao tema em si, têm esta dificuldade. É dificuldade, de facto, as taxas de resposta nunca são muito altas, mas lá está, foi aceitável tendo em consideração que tem sido assim em vários estudos, mas é difícil. Acho que também pode ter a ver aqui com agendas ocupadas e também com a dificuldade em conseguir, os políticos de conseguirem gerir tanta informação que recebem e depois conseguirem responder a todas as solicitações que recebem por e-mail. A Susana já aflorou aqui o aspecto e estamos já quase a terminar aqui a nossa conversa, mas gostaria ainda de focar um outro ponto. Tem a ver precisamente com uma série de casos que tem assolado este governo, neste governo de maioria absoluta que leva oito meses, e de facto temos tido de forma recorrente e semanal quase o conhecimento de alguns casos a envolver membros do governo, inclusivamente tivemos recentemente uma remodelação governamental que provavelmente teve ali como base também o conhecimento de alguns casos. O facto de se conhecerem estes casos continua a desgastar a classe política ou, de uma forma geral, as pessoas já não ligam tanto a estas situações? Na sua percepção, Susana? Eu queria dizer que são as duas. O que parece que é contraditório, mas se calhar não é. Acho que vai desgastando. Portanto, não é uma coisa, não é obviamente um caso destes que faz cair um governo ou que faz as pessoas desacreditarem em deveres de determinada instituição, seja o governo ou o parlamento, mas pouco a pouco vai minando a confiança e, portanto, a cada caso vai somando a isso. Por outro lado, de facto, é possível que também este excesso de casos torne as pessoas um pouco insensíveis. Ou seja, começa-se a tornar tão comum que já é só mais um. Mas lá está o só mais um que vai minando pouco a pouco a confiança. Susana Croato, muito obrigado pela presença nesta Fast Talk da JTE para compreender, então, este estudo que foi feito, uma investigação inédita em Portugal, para tentarmos perceber aquilo que é a atuação dos políticos e também a percepção dos eleitores. Mais uma vez, muito obrigado. Acompanhe estes e outros temas em JTE TV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.